Meu nome é Felipe Rocha Soares e eu sou da Fotos da Energia. Viemos aqui na feira do Fórum GD de Manaus, no Amazonas, para poder mostrar e trazer um pouco das novidades que a Fotos tenta e vai implementar no ano de 2022. A gente quer estreitar nosso relacionamento com o integrador, ouvindo as dores do mercado e poder trazer para ele as soluções que ele precisa para atingir o mercado.